Um dos modos que não podem faltar em Street Fighter ou em qualquer outro jogo de luta é o modo arcade. No fundo a Capcom sabe disso e devido a clamores de todos os fãs, ela resolveu fazer uma versão chamada de Arcade Edition de seu novo game de luta. Recentemente vazou algumas imagens de como está ficando essa nova atualização. Segundo algumas imagens parece que teremos 6 opções de modo arcade, ao que parece cada opção vai atender a essência de cada jogo da saga já produzida. Não se sabe ainda se teremos personagens não jogáveis, assim como foi com o soldado da Shadalu e as dolls no modo história cinematográfico já conhecido como a Shadow Falls. Aqui percebemos como será o design da famosa viagem de um país a outro. Outra imagem mostra que teremos de volta os estágios bônus e parece que teremos também a participação do tio P da série Final Fight. Rumores apontam que teremos vilões como Sagat, Gil e Seth. Além de uma versão Shin que será o último chefe do modo arcade de Street Fighter V. Ao que tudo indica, segundo uma imagem vazada de uma arte conceitual, ou quem sabe seja um painel que será usado nos finais, parece que teremos os finais clássicos de Street Fighter II. Isso confirma que o rumor de que o Sagat esteja no game é verdadeiro. Agora resta saber se cada opção do modo arcade vai oferecer os finais de origem dos jogos clássicos, ou se teremos mudanças nas histórias. A interface do game será toda redesenhada. O globo do fundo vai deixar de existir e dar lugar a algo mais chamativo, muito parecido com o saguão. O quadro de personagens vai descer e se tornar mais clássico e nostálgico. A seleção de estágios também vai mudar e as fontes de letras serão douradas. Pouco se sabe ainda sobre esse modo, mas ao que parece ele colocará o jogador contra oponentes diferenciados. Também parece que os desafios terão um tempo certo para serem cumpridos. Teremos novas skins para serem desbloqueadas e a prova está nessa foto onde vemos o Ken com uvas marrom e o cabelo curto. Quem sabe teremos oponentes diferenciados também. Dois deles são Viltful Joy e o Soldado da Xadalô Dourado, que aparentemente dá Fight Money para os jogadores quando for derrotado. Ainda não temos certeza, mas parece que alguns desses extra battles serão pagos com Fight Money. Aqui vamos contar com uma galeria com mais de 200 imagens esperando para serem desbloqueadas. E está claro que uma sessão da galeria será somente aos finais que os personagens terão no modo arcade. Todos os personagens receberão um segundo V-Trigger, que poderá ser escolhido antes das lutas. Quero destacar aqui o da Chun-Li e seu Kikosho da série Alpha Zero. Há também o golpe do Ryu, muito parecido com o seu Fox Attack em Street Fighter 4. E é isso, gurizada, essas são as novidades por enquanto. Vamos aguardar para vermos se realmente será isso mesmo. Agradeço a todos por assistirem. A todos um grande abraço e até a próxima. Fui! Agradeço a todos um grande abraço e até a próxima.